Oi gente, Wagner aqui, sou professor do IFCE, Campos de Crateus, e esse é o vídeo de estreia da playlist de soluções de problemas envolvendo movimento harmônico simples para o Enad. E antes de começar, eu queria dar um recado, que é, eu estou com um projeto de Python para estudantes e professores de Física, lá no canal Física em Python, vou deixar um card aqui para você acessar. Então fica aí o convite para você ir lá, acessar o canal, se inscrever e acompanhar a série de vídeo-aulas sobre aplicação de Python em Física. Nesse vídeo eu trago a solução de um problema que caiu no Enad de 2011, envolvendo um sistema que é não linear, mas no final das contas a gente precisa só saber sobre oscilador harmônico. E no final da solução eu faço uma demonstração de como utilizar Python para elucidar também a solução desse problema, além de resolver a equação diferencial. Então vamos lá começar. O enunciado do problema diz o seguinte, os modelos mais precisos de sistemas físicos são não lineares. Exemplo disso é o sistema de um pêndulo simples, definido como uma partícula de massa M, desprezível, suspenso por um fio inextensível de comprimento L, cuja equação diferencial que descreve o movimento do pêndulo é L sobre G, derivada segunda de θ, igual a menos seno de θ. A solução da equação é simplificada por linearização, em função da amplitude, resultando em derivada segunda de θ mais G sobre L, vezes θ igual a zero. Isso ocorre quando se supõe θ igual aproximadamente a, então tem quatro opções aqui, zero radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Então nosso desafio aqui é saber quais dessas opções correspondem a um valor aproximado que θ precisa oscilar para que essa equação diferencial do pêndulo possa ser linearizada de acordo com essa segunda equação diferencial linear. Então a chave para a solução desse problema está em expansão em série. Mais especificamente a gente vai falar sobre a série de Taylor. A série de Taylor, assim como outras expansões em série, tem um objetivo bem específico, que é, dado uma função e dado um ponto de interesse, a gente quer aproximar essa função a uma outra função. No caso da série de Taylor, seria um polinômio. Então com essa aproximação, nosso problema passa a ter um limite de validade em uma região em torno desse ponto. Então aqui vou apresentar a expressão geral para a expansão de uma função f de x qualquer em torno de um valor x igual a a. Então a gente diz que essa função f de x vai ser aproximadamente igual a um polinômio. Esse polinômio tem a seguinte expressão. O primeiro termo, o termo de ordem zero, é a função desse ponto. O segundo termo é a derivada dessa função nesse mesmo ponto, multiplicada por x menos a, que é o termo linear, dividido por 1 fatorial. O próximo termo é a derivada segunda nesse ponto, vezes o termo quadrático, que é x menos a ao quadrático, a ao quadrado, sobre 2 fatorial. Mas, e assim por diante, o termo é o cubo sobre 3 fatorial, termo a quarta sobre 3 fatorial, até o enésimo termo. Então esse é o polinômio de ordem N que aproxima a nossa função em torno do ponto A. A função que a gente tem é um f de θ igual a seno de θ, que a gente está interessado em linearizar usando a expansão em série de Taylor. Então a gente diz que seno de θ é aproximadamente um polinômio, que é, bem, seria o primeiro termo, o termo de ordem zero, é seno nesse ponto, mais o próximo termo, que é a derivada do seno, ou seja, o cosseno, naquele ponto, vezes o termo linear, θ menos a, mais o próximo termo, o de ordem 2, seria a derivada segunda do seno, que é menos seno, naquele ponto, vezes θ menos a ao quadrado, sobre 2. Mas assim por diante, vou truncar a minha expansão aqui, porque os termos de interesse são apenas esses. Com isso agora eu vou trazer novamente a nossa equação, a equação para o pêndulo, a equação não linear. A equação é L sobre G, derivada segunda de θ igual a menos seno. A gente rearranja esses termos para ficar parecido com a equação linear, que a questão mostra, que fica L sobre G, derivada segunda de θ mais seno de θ igual a zero. Então, o que a questão pede é para mostrar que dá para linearizar, ou seja, transformar essa equação em uma equação do tipo derivada segunda de θ mais G sobre L vezes θ igual a zero. Aqui só foi multiplicado toda a equação por G sobre L para tornar ela com essa outra forma, para tornar ela com θ, multiplicando esse parâmetro constante. Então, a gente observa aqui que a diferença entre a equação não linear e a equação linear é esse termo seno. Então, de alguma forma, esse termo seno é aproximado pelo termo linear θ. Olhando para essa expressão, a gente observa que o termo linear é esse termo bem aqui que multiplica o cosseno de A. Então, não sei se você já concluiu isso, mas esse ponto A é exatamente o ponto em torno do qual θ pode ser aproximado para que seja validada a nossa expansão, a nossa aproximação linear da equação do pêndulo. Então, olhando para o segundo termo, como a nossa equação linear não tem termos quadráticos, a gente observa que esse segundo termo tem que ser zero ou muito pequeno, ou seja, θ é próximo de A. Assim, olhando também esse termo independente, o termo de ordem zero, seno de A, a gente conclui que θ é tal que ele é próximo de A, o valor aproximado de A, e seno de θ precisa ser igual a zero, já que na nossa equação não tem esse termo independente. E o valor de A para qual o seno dá igual a zero, no intervalo de, por exemplo, de zero a 90 graus, é zero. Então, θ tem que ser aproximadamente zero, ou seja, os valores de θ possíveis para o pêndulo oscilar têm que ser valores muito próximos de zero ou valores muito pequenos. Portanto, a resposta do problema é a primeira resposta, zero radianos. Então, para terminar, vou mostrar aqui utilizando o Jupyter Notebook, que é uma plataforma para a gente rodar programas em Python, códigos em Python. A gente tem aqui o nosso problema, e para eu resolver esse problema, fazer essa demonstração para vocês, vou utilizar uma biblioteca em Python chamada SimPy. Vou importar ela e um símbolo para representar a variável θ. Vou importar também outros símbolos, criar, na verdade, outros símbolos para representar os outros parâmetros do problema. Então, veja que eu posso criar uma função simbólica, que é, por exemplo, seno de θ. A gente gera essa função aqui nessa célula e pega essa função e aplicar uma expansão em séries. A gente tem uma função também chamada séries na biblioteca SimPy, que realiza essa operação. Por exemplo, posso fazer uma expansão dessa função seno na variável θ em torno de um ponto A e exibir até termos de ordem 2. Para isso, colocam 3 nessa função para truncar termos de ordem 3 ou maior. Eu posso deixar de exibir esse último termo que mostra a ordem truncada, chamando a função remove 0, ou remove all. Então, trocando o A por 0, que é o nosso ponto em torno do qual é feita a expansão, a expansão em série de Taylor da função seno de θ é simplesmente θ. Agora, para resolver a equação diferencial, eu vou criar uma função simbólica. Vou chamar de h porque não existe no teclado letra para representar o θ, mas vou chamar de h e ele está armazenando essa letra θ. Você pode criar uma derivada segunda, chamando a função dif, e passando o argumento 2 para dizer que é uma derivada segunda, e você pode completar a sua expressão com a equação diferencial. Chamando a função ec da biblioteca SimPy e passando o parâmetro 0, a gente finalmente obtém a equação completa, que é a derivada segunda de θ mais g sobre l vezes θ igual a 0. Para resolver a EDO, vou criar aqui mais dois símbolos, que seriam θ0 e ω0. Para isso, eu vou usar as letras, os símbolos H0 e W0. Vou criar também as condições iniciais. Esses símbolos que eu acabei de criar, H0 e ω0, são os símbolos que representam as condições iniciais para θ e a derivada segunda de θ. E depois, eu chamo a função dessolve da biblioteca SimPy, passo para ela a equação da gente e as condições iniciais, e está aí o resultado da solução da equação diferencial de segunda ordem para o pêndulo simples aproximado por uma expansão em série de Taylor por uma aproximação linear. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha tudo ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer problema, deixa aqui nos comentários. Acesse lá o meu canal Fisica em Python, verifique lá o meu projeto, confere se você se interessa. Na descrição do canal tem um código do Google Sala de Aula, onde eu posto atividades e dou esse acompanhamento para quem precisar. Lá tem também uma playlist onde eu mostro alguns exemplos. Um desses exemplos eu mostro a solução para a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido, que tem como base o que eu acabei de mostrar aqui também. Então é isso, pessoal. Se você é novo aqui, se você é recorrente nesse canal e não é inscrito ainda, se inscreve, se inscreve lá no meu canal Fisica em Python. E desejo a vocês um bom estudo e boas práticas.